Crise no relacionamento entre Flamengo e Fluminense que administram juntos aí o Maracanã, né? Situação que pode gerar um racha aí entre os clubes, né? Uma animosidade que a gente vai trazer aqui agora, mas que o Flamengo tá certo, viu? O Flamengo tá certo. A gente também vai trazer aqui o John Textor irritado, né? Ficou irritado com a pergunta de jornalista sobre o ano de 2024. Está repetindo o ano de 2023, rapaz. Está traumatizado, já começou a falar de um jeito mais áspero, né? Ficou irritado o John Textor. A gente também vai trazer aqui a declaração do Felipe Viseu, né? Que fez o chororô ontem, a gente até zoou aqui. O Felipe Viseu deu um recado também aí muito interessante pra torcida do Flamengo, pra torcida do Botafogo, né? Falou que tinha que... Vocês vão ver, eu vou trazer aqui. Falou que tinha que manter o costume do chororô. Também a gente vai trazer aqui muitas outras notícias, né? O Felipe Luiz confirmando três, pelo menos três, pelo menos três mudanças aí no Flamengo e também mudanças aí no clube do Flamengo, na Gávea. A gente trazendo tudo isso e muito mais aqui no canal Paparazzo Rubro Negro com o oferecimento da Flabete, rapaz. Olha, boladona, hein? A Flabete aí tá chegando o dia do Flamenguista e você vai poder ganhar muitos prêmios. Já segue lá na plataforma vizinha flabete.br e eu também convido você a tá fazendo o seu cadastro agora na flabete.com, né? Tem o QR Code aí na tela, tem também o link no comentário fixado junto com todos os outros nossos patrocinadores. Agradecer a Mais Cabelo, tem sempre um aperto de você, Sonora Acústica, Milesses Esportes, a Clínica do Atirson está aí já pronta pra você fazer a sua inscrição, a inscrição do teu filho, da sua filha, meninos, meninas. Também lembrar você aí da Sunset Controle de Pragas com desconto do Paparazzo Rubro Negro, além de todos os nossos outros patrocinadores, portal paparazzorubronegro.com.br, nossos canais de transmissão do Zap, do Insta, então dá essa moral pra gente aí, já participa, já segue aí, né? Sempre, a gente sabe que você tá sempre aí acompanhando a gente. A gente agradeceu o Visto Rápido Ewa também. E, galera, é o seguinte, a gente chega aqui, cara, logo de cara, quero chegar daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro. Você que tá chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que tá no YouTube, convido a se inscrever aqui, aqui embaixo, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. Então, eu já vou começar aqui com a situação do John Texto, do Botafogo. O Felipe Vizeu empatou o jogo pro Criciúma. E, cara, no momento do empate, o Bruno Cantarelli, nosso amigo Bruno Cantarelli, que é um dos maiores narradores aí do futebol brasileiro, ele tava muito feliz com o gol do Botafogo, mas ele rapidamente ficou decepcionado com o gol do empate do Felipe Vizeu pelo Criciúma. Cara, momentos aí espetaculares que o futebol proporciona. Vamos ver. É inacreditável, meu amigo Bruno Cantarelli. É inacreditável. Gol do Flamengo, né? Lembra do gol do Flamengo, o Flamengo disputando com o Inter, o Brasileiro de 2009? Gol do Flamengo. Pois é. Gol do Criciúma. Rapaz, o Botafogo, será que o Botafogo tá repetindo o ano de 2023? Que loucura é essa? E a gente teve aí o John Texto, ele falando, né, na zona mista lá. A gente teve também o Felipe Vizeu participando também após o jogo. É, cara, viralizou demais, né, essa comemoração do Vizeu, o chororô do Vizeu. E a gente teve o John Texto falando. Eu só vou trazer aqui o que eu... Vamos ouvir o Felipe Vizeu após o jogo aqui, olha só. Minha casa, né? Eu acho que eu fico muito feliz aqui. O que eu falo aqui me projetou pro mundo, né, cara, do futebol. Fico muito feliz de poder retornar aqui na minha casa. Eu falo que aqui é a minha casa. Porque eu me lembro, quando eu saí daqui, eu fiz o gol, que foi a minha despedida. Quando o Paraná foi 2x0, eu fiz um gol. O meu retorno ao Maracanã não podia ser melhor. Logo contra o Botafogo, um rival do grande clube que eu saí, que é o Flamengo. Pude ser feliz hoje. E o mais importante hoje é estar defendendo a camisa do Criciúma. A comemoração tinha que fazer. Tinha que fazer, com certeza, né? Tem que manter o padrão ali, né? Manter o padrão. Vende o Felipe Vizeu, pô. Vergonha. É aquele vídeo meu. E eu não tava mandando vender o Felipe Vizeu, não, cara. Eu tava criticando que eles tinham vendido o Felipe Vizeu e eu gostava dele. Aí eu falando, vende o Felipe Vizeu, e aí, e agora? Eu tava reclamando. Eu não queria que vendesse o Felipe Vizeu. Era o contrário. Muita gente entendeu o contrário. Eu tava pedindo pra vender. Eu tava falando, pô, tá vendo aí? Vende o Felipe Vizeu. E a gente teve o John Textor, o dono da SAF do Botafogo, revoltado. Olha só. Você tem medo que esse jogo lembre o ano passado? Você sabe que te adoro, mas essa é uma pergunta estúpida, né? Você tem que perguntar, ok. Mas não há um fio de pensamento assim no bestiário. Os garotos não pensam nisso. É um jogo que nós dominamos por completo. Criciúma fez um jogo estruturado, com boa estratégia. Nos deixaram longe do gol. O goleiro foi incrível. O time deles lutou muito. Defesas com a ponta dos dedos. Foi esse tipo de noite. Esse tipo de jogo não lembra nada bizarro. Não, ninguém olha pra trás. Se não olha pra trás, por que que você mandou? Esse jogo lembra você do ano passado, Eli? Você sabe que eu te adoro, mas essa é uma pergunta estúpida. Cara, quem não tá lembrando de 2023 e quem não tá muito preocupado, não vai falar que essa é uma pergunta estúpida, né, John Textor? Você não gosta de ir lá na loja do Flamengo, colocar o bonezinho do Botafogo, tirar uma onda e tal? Engraçado que quando começa a bater assim, né? Fica aqui assim, né? Já começa a mudar a postura, né, Textor? É, rapaz, que loucura. Olha só, vou trazer algumas notícias importantes aqui sobre o Flamengo. A gente teve aí o Gabigol. Declarando o seu amor pelo Flamengo, né? Olha só, ele postou, olha aqui. Eu te amo, Flamengo, né? E postou a foto dos 300 jogos, né? Que ele foi homenageado no Maracanã e agradeceu a homenagem, então, do Flamengo e postou uma declaração ao Flamengo em seus stories, uma declaração de amor ao Flamengo em seus stories. Ele tem feito muito isso, ele sabe que ele errou muito pesado, que ele não vive um bom momento, né? Os torcedores até também reagiram mal com relação à homenagem que ele fez, né? Os comentários na sua maioria. Aqui, ó, o Rodrigo Varela, muito dinheiro pra pouco futebol, pra nenhum futebol. O CRF, Matheus, vai treinar o rumo de bola. O Jandão Careca, oito, e vai jogar bola quando? O Isaac Bonifácio agradece a despedida também, mano. Infelizmente, não dá mais. E aí, gente, a maioria absoluta. Difícil encontrar um comentário bom aqui. A galera não gostou, não. A galera tá na bronca aí. Torcida do Flamengo tá na bronca com o Gabriel Barbosa, com o Gabigol. Olha, Dela Cruz, Gerson e Pulgar treinam com o elenco após serem preservados. Então, já temos três mudanças aí praticamente certas pelo Felipe Luiz pro jogo de domingo contra o Corinthians na Neoquímica Arena aqui em São Paulo. Já tô aqui no hotel, já tô em São Paulo, né? No hotel do Flamengo. A gente vai fazer a chegada aqui do Flamengo hoje, né? Então, a gente vai trazer aqui. Então, fica ligado no final da tarde pra você acompanhar a chegada do Flamengo aqui pra esse jogo importante com o Felipe Luiz aí no comando, né? Então, Dela Cruz, Gerson e Eric Pulgar treinaram com o elenco. Estão à disposição do Felipe Luiz pra partida. O trio foi preservado aí no clássico com o Fluminense, na derrota pro Fluminense. E com isso, teremos aí mudanças, né? O Felipe Luiz, com certeza, vai tirar três jogadores. O Alan é uma das peças que sai. O Léo Ortiz volta pra zaga. O Dela Cruz ali também entrando no meio de campo, no lugar do Carlos Alcaraz. Então, o Arrascaeta também já uma quarta alteração. O Arrascaeta deve começar jogando, né? O Alexandro deve voltar pra lateral. Então, o Fabrício e o Bruno saem do time pra entrada do Léo Ortiz na zaga. Então, tudo isso aí, só aqui a gente já falou de pelo menos umas seis mudanças no time do Flamengo. Ainda tem a possibilidade do Varela assumir a posição do Wesley. Então, muitas mudanças são possíveis aí no time do Flamengo pra esse jogo contra o Corinthians. Na verdade, muitos reforços retornando. A volta do Eric Pulgar aí no lugar do Alan. Então, tudo isso a gente já falou pra vocês aí. O Gerson e o Dela Cruz voltando. Aí, alguns jogadores vão sair, como o Matheus Gonçalves, o Alcaraz. Então, o Felipe Luiz vai ter essas mudanças todas pra fazer pro jogo de domingo. Que o Flamengo vai com força máxima, com certeza, enfrentar aí a equipe do Corinthians. Sabendo que a vantagem não é assim tão grande. É uma vantagem de um gol. O Flamengo joga apenas pelo empate. E a gente teve aí o Emiliano Dias, auxiliar técnico do Ramon Dias, falando que precisa avaliar a condição dos jogadores do Corinthians. Pediu apoio da torcida e declarou guerra no domingo contra o Flamengo. Clássicos são clássicos. Guerra de verdade. Vamos ver como administramos o grupo para quem tiver melhor condições de ajudar. Agora sim, pensar no domingo. Esse estádio fala. É impressionante o apoio incondicional. O domingo é guerra. Eles estão todos falando isso e a imprensa de lá também, bairrista, fazendo essa pressão. Vamos à guerra. Precisamos de apoio. De como o grupo responde. São finais que temos que jogar e esperamos competir e fazer um bom jogo. Vamos brigar com o que temos porque viemos fazendo assim nas Copas e está dando certo. Está dando certo sem pagar os outros times. Ainda bem que vocês não puderam usar o Memphis Depay porque nem isso vocês têm dinheiro para pagar. Demoraram também a escrever o jogador. Queriam fazer o jeitinho brasileiro, aquele famoso jeitinho, e não conseguiram. Porque se pudessem vocês faziam isso. E assim vocês vão empurrando com a barriga, vão rebaixando o Cuiabá, vão fazendo isso. Vão ferrando todo mundo. Vão ferrando todo mundo. A verdade é essa. Mas o Flamengo, se Deus quiser, elimina vocês no domingo. E o Narigudo e companhia vão estar errados mais uma vez. Antes de trazer aqui para vocês a situação envolvendo a treta Flamengo-Fluminense, eu vou mostrar para vocês, enquanto a gente traz essa notícia, imagens do treino do Flamengo que a Flá TV divulgou, com os retornos do Gerson, de La Cruz, o Flamengo também com o Pulgar. Vocês vão acompanhar as imagens do treino aí. Lembrando que hoje, no sábado, tem o último treino e o Flamengo deve chegar aqui por volta das 5 horas da tarde. Então esteja ligado para você acompanhar a chegada do Flamengo nos canais Paparazzo Rubro Negro. Olha, e o Flamengo evitou ajudar o Fluminense na logística dos convocados em voo fretado após a data FIFA. Então o Flamengo não aceitou ajudar o Fluminense. Mas está certo ou está errado? Está certo. Na minha concepção está certo. O Rubro Negro aí fretou um voo para trazer o Varela, a De La Cruz, a Rascaeta e Plata após Uruguai e Equador, mas não cedeu espaço para o volante uruguaio Facundo Bernal do Fluminense. Então, eu sou contra ter esse tipo de rivalidade? Eu sou contra. Mas, cara, ninguém faz nada pelo Flamengo. O Flamengo não tem que ficar fazendo nada por ninguém também, não. A verdade é essa. O Fluminense tentou pagar aí um lugar para o Bernal. O Flamengo demorou dias para responder. E quando respondeu, avisou que o avião estava lotado e não poderia atender aí o pedido do rival. O Flamengo está muito certo. Não tem que ficar fazendo caíno, ajudando o Fluminense. O Fluminense, quantas vezes aí, já também vacilou com o Flamengo. Várias situações aí. Então, o Flamengo tem que fazer o dele. E, sinceramente, eu acho que o Flamengo está muito certo nessa situação. Vou gostar de ler o comentário de vocês aí, mas eu acho que o Flamengo está muito certo nessa situação. Além disso, a diretoria não se via com nenhuma obrigação de se aliar aos clubes. Embora seja parceira comercial do Fluminense no Maracanã, havia certa resistência em ajudar um rival às vésperas de um clássico. Ainda bem que eles pensam assim. O torcedor do Flamengo também não ia gostar se houvesse amizade entre o Landim e eles. Tão perto do jogo, tentando ajudar o Fluminense. Se fizesse isso aí, era jogar contra o próprio time. No fim, o Bernal até atuou como titulado Fluminense no clássico, mas o Flamengo não ajudou. Pelo menos é o que a gente tem de informação aí, que o Flamengo não ajudou. Mas essa situação pode gerar uma treta aí, nesse relacionamento mais próximo de Flamengo e Fluminense. Pode ser aí uma nova situação aí de treta, de confusão inesperada aí para essa situação toda da parceria Flamengo e Fluminense no Maracanã. Trazer para vocês aqui que o Flamengo reinaugurou o Salão Nobre da Gávea. Olha, imagens aí muito bacanas, novas imagens aí do Salão Nobre da Gávea. É o local aí onde acontecem muitas apresentações, votações. O Salão Nobre está muito bonito, ficou muito bacana. Após passar aí por uma ampla reforma, agora a placa comemorativa foi apresentada no evento pelo presidente Rodolfo Landim, que estava acompanhado do vice-presidente-geral Rodrigo Dunsch, do presidente do Conselho Fiscal Sebastião Pedrazi, e do vice-presidente do Flamengo da Flávia, o Getúlio Brasil, e do vice-presidente também dos grandes beneméritos, o Sidney Marcelo. É um momento muito importante dessa reinauguração, reabertura do Salão Nobre da Gávea, muito famoso aí pelas votações aí também, festas, votações do Conselho. É sempre muito importante a gente ver aí o Salão Nobre da Gávea funcionando. É uma situação que é histórica, é um local histórico de dentro do Clube do Flamengo. A gente tem aqui Rodolfo Landim, Rodolfo Landim que criou aí o seu Instagram, recebeu muitas críticas, ele criou no dia do jogo agora, ontem, no dia do jogo Flamengo Fluminense, e aí teve que ouvir muitas críticas, e tem feito aí postagens, virou blogueiro o presidente Rodolfo Landim, e ele mostrou um pouco aqui do que foi, né? Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o Salão Nobre novo do Flamengo, reformado. O Salão Nobre lindo, maravilhoso, a altura do Flamengo, a altura do nosso faturamento hoje em dia, a altura do tamanho do Flamengo. Aí mostraram o Salão Nobre do Flamengo. Pessoal, inauguração do Salão Nobre do Flamengo, tá lindo isso aqui, ó. Olha lá, tá o presidente aqui comigo, vamos inaugurar, vamos postar a fita já já, mas já entramos. A vista mais bonita do Rio, com a Lago Rodrigo de Freitas, com o janelão alto. Isso aqui é, como diz o nosso amigo Rodrigo, um salão que é outro patamar. Outro patamar, né? Ele postou, o presidente Rodolfo Landim também postou o Nunes ali, ó. O Nunes lá na reinauguração do Salão Nobre, né? A gente tem que falar, é um momento importante do clube aí, o Salão Nobre sendo reinaugurado. Pra qualquer que seja o presidente do Flamengo agora, da próxima gestão, né? O clube já apresentando melhorias aí pro próximo triênio. É isso, eu convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que tá no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Bom dia, saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu! Tchau, tchau.